Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E vamos jogar o 14º jogo da UEFA Champions League Point Games 2021-2022 Grupo F, segunda rodada, Atalanta e Young Boys Vamos dar uma pequena olhadinha aqui no uniforme Então está aí o uniforme Agora vamos dar uma olhada aqui Esse aqui, branco Esse cinza aqui é bonito também Não, esse aqui com certeza não vai usar Esse uniforme ali não existe Vamos dar uma olhada nesse uniforme aqui Ah, bonito esse aqui E o uniforme preto, né? Bom, esse aqui Ah, é, esse aqui, nossa, bonito esse aqui também, pra caramba Bom, vamos lá ver Esse aqui, eu não me lembro se eu joguei aqui esse uniforme Esse, eu não, acho que esse aqui não foi jogado Acho que não foi jogado esse uniforme aqui Muito menos esse aqui, né? Muito menos esse aqui, né? Esse não vai usar Bom, pra não ter erro Pra não ter erro Não ter dúvida, né? Quanto ao uniforme Eu vou jogar com esse uniforme aqui E eu vou colocar eles pra jogar Com esse uniforme aqui Acho que não vai confundir, não Pose pra foto E vamos pro plano de jogo Ixi Estranha essa formação aqui Isso, hein, ó Atalanta Eu vou Acessar a configuração básica aqui Pra poder colocar Bom, eu queria jogar Ah, esse aqui Defensivo Eu queria jogar ofensivo Ou tradicional, né? Deixa eu ver 4, bola longa Tá aqui rápido Tá errado Aqui tem muito espaço Ali Estão jogando só com um atacante Só Um atacante Então dá muito bem Pra mim jogar Com 3 zagueiras Eu vou deixar na tática Que eles estavam mesmo Então Eu vou só dar uma Mexida Eu vou jogar com 2,6 Cara Vou jogar com 2,6 Vou jogar com Cara aberta aqui Vou jogar com 2,6 Pra eles poderem Suprir bem o ataque Aí Vou chutar a bola de fora da área Vamos Vamos ver Aqui tem a finalização melhor Isso aqui é direito Então Já que aqui ele tem a finalização melhor Eu vou tirar isso aqui Um pouquinho de canto Será que vai dar certo isso aqui? Tomara que sim Por que o júri que foi pro banco? Entendi Não entendi Por que o júri que foi pro banco Um zagueiro Nossa Mas o zagueiro Não aceita Dois laterais direitos Pra que? Pra que dois laterais direitos? Não Vou tirar um Vou tirar um E vou colocar o Muriel no banco Mesmo Com a setinha Ruim Vai pro banco E vamos pro jogo Logo Opa Tem que mexer o negócio lá Tá vendo? Complicado Flexível Vai Meu Eu vou voltar aqui de novo Eu não queria fazer isso Mas Vamos ver aqui E De onde que você é Criota Você vai jogar no lugar desse maluco Não Esse cara ainda vai ficar Voltando pra defender Não Isso mesmo Que bosta Bom Vamos lá pro jogo Umas falhas aí no começo aqui Mas Isso acontece Olá amigos Estamos aqui para acompanhar as emoções Da segunda rodada da fase de grupos da competição O time conquistou uma boa vitória no primeiro jogo E vê a partida de hoje como a possibilidade de se desgarrar da maioria dos adversários E assumir a condição de favorito ao primeiro lugar no grupo Com a possibilidade de encarar um adversário menos qualificado na próxima fase Vamos ver se eles conseguem traduzir este pensamento em gols Um tempo do futebol É um palco perfeito para o jogo de hoje Vamos ver se eles conseguem traduzir este pensamento em gols O mesmo patrocínio cara Esses dois times que estão com um plus quinhentos na camisa E conquistar os seis pontos possíveis em duas rodadas? Milton, pela qualidade técnica, pelo entrosamento dos jogadores, capacidade da comissão técnica e pela vontade de vencer que eles já mostraram na primeira partida, eu entendo que eles entram muito bem para o segundo jogo e podem ir adiante na competição. Vamos lá. Está iniciada a partida. Fez o lançamento para frente. Recebe Lissite. Lissite. Ganhou por cima de cabeça. É. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Primeiro chuveirinho. Parece que foi o meio de campo. Duvão. Não estou lembrando aqui. Fala para mim que é o volante que desceu aqui para o ataque. Não acredito, não estou clicando isso daí não. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ah, pelo amor, hein? Vocês têm a mania de... Será que esse contor está ruim? Não é de trocar o... Trocar para trás? Aí, olha. Que bosta. Toquei no Júlio que aqui, ó. Ilítico. O Júlio que o que é? Ilítico. Ele deu um chute forte para frente. Eita. Lançou para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, mano? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Não pode ter um posto fixo. A não ser que seja um gêmeo e já não tem tantos gêmeos assim. Você tem que criar alternativas, opções, para confundir a marcação e dar a opção para o seu time. Opa! A bola está quente, goleiro. Eu nem bati com o pé bom. Pelo menos eu acho que não foi o pé bom do cara, não. Nem bateu com a esquerda. Foi bem no lance e fez o corte. Ilicite. Procurou alguém ali na frente. Vai para o meio da área. Que cruzamento bosta foi esse. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. E o juiz apitou em falta marcada. Ah, tá. E o cara reclamando. Estava na dúvida se era falta para mim ou para ele. Bom, aparentemente não foi nada. O juiz está moscando. Chuta a bola aí. Não se assustou, hein. Lançamento por entre a defesa. Ele manda a bola por baixo. Putz. Chutou para longe para arrumar a casa. Ilicite. Meteu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Cruzamento por baixo. De novo. Nenhum gol ainda. Que beleza. A Atalanta. Está achando uma brecha ali do lado esquerdo do adversário. Está aproveitando muito bem esse espaço. Bom. Ele está sempre ali aberto. Porque eu fingi que tem alguém aqui, né? Uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador. É bola. A bola não vai chegar lá, não. Arbas de molho com as jogadas pelas pontas. Chegou bem. Recuperou a bola. Ilicite. Abriu pela esquerda. Abriu o jogo lá na direita. Vai tentar a batida. Apareceu bem na hora. Vem o passe. A bola enfiada ali no meio. E comem ambos que a ideia foi ótima. Mas não chegou a lugar nem. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. A metida de bola. O goleirão mandou lá pra frente. Zapata. Ilicite. Ilicite. Tentou a metida de bola. Ah, brincou, cara. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra dois jogadores. Impressionante. E a bola chegou nele. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tático. É. Zero a zero. Vou tirar um volante e botar mais um atacante. Doideira, loucura. Mas eu preciso fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É, esse ali tá pro chute melhor, ó. Esse aqui já não tá tão bom não, hein. Não, ele tá com chute bem, ele tá com passe bom, né. Esse aqui é canhoto, eu vou trocar ele ali. Pior que ele também. Fica lá, vai. Tática meio esquisita. Vamos para os 45 minutos finais. A Atalanta dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa. Pra quê? Pra quê fazer isso, goleiro? Lá vem ele, pela esquerda. Que coisa de bom. E o time perde a bola no ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. E a defesa levou a melhor na jogada. Deu um chutão pra frente. Olhou e cortou essa bola. Zapata. Eita, demora. Eita, passe curto. Eita, passe errado. Ah, acabadinha. Vamos lá pro pau da maneirinha. Vamos lá comemorar ali. Ué. Vamos fazer o gol sozinho. Ah, o zagueiro ficou doado ali, hein? Giro. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Seba Tchel. Saiu. Entrou o Ansané. Insane. Sei lá, com o caminho do maluco. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1x0. Olha o lançamento. Tentou enfiar a bola por cima. Mas aí, né? Que beleza. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Oi, o cara corre, mano. O cara que entrou agora. Roubou a bola. Puts. O cara que entrou agora corre, mano. O cara que entrou agora corre, mano. Esse lance aí, ó. O cara me toca a bola lá pro jogador deles. Insane. Acho que mandou. O jogador que entrou fala dessa forma, Insane. O cara é rápido, hein? Vou até atacar pro outro lado aqui. Nem quero atacar pro outro lado dele. O cara é rápido. Você só vai conversar com o cara também? Você só vai conversar com ele, mas nitidamente ali. O cara ficou bravo, hein? Você é doido aí, mano? Você é doido aí, mano. Boa, mano. Solta a bola no pé do meu jogador aí. Sai bola. Não saiu a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Cara. Ah, não. Pra lateral, não, né? Era lá pra frente, lá. Atalanta colocou o sangue novo em campo. Agora vai entrar o Maele. Mas acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. No lugar do Hatteboer. Será que esse Maele joga de quê? O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Procurou alguém ali na frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Meteu o bico na ela, o goleiro. Hum, que passe açucarado. Mano. Olha, os caras quebrando a cabeça. Ah. O cara me segurou ali, juizão. Acabou de entrar um male. Maledito. Olha, ele ficou bravo ali. Tome. A defesa, mais uma vez, corta o passe. Virou rotina. Tá ficando chato. A metida de bola. Vem a batida. É isso aí. Vamos ganhar tempo aí. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Ah, mas... Onde é que tocou a bola? Bateu pra frente. E dá bicão pra frente. A atalanta está conquistando um belo resultado. São os últimos momentos da partida. Enganou a defesa. Enganou mesmo. Enganou até eu. O cara meteu a bota em mim aqui, juizão. Fiquei bravo. Dei o carrinho ali. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. O cara já tem amarelo. Continua batendo. Abusando da indisciplina. Vai embora já já. Oi. Ah, é? Então tome. Miranchuk. Lançamento por entra-defesa. Ele chegou duro na marcação. E acabou fazendo a falta. Oi, juizão. O que aconteceu aí? Fiz... Nossa. Nossa. O que aconteceu? Ai, eu fui chutar a bola. Eu chutei o cara. Acabou, juiz. Acabou. Já passou um minuto e cinquenta a mais, viu? Outra goleada de 1 a 0. Acredita que isso 1 a 0 resolveu o problema. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo tempo. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. Ah, é que na camisa direita está escrito um negócio ali, o tal do Duvan. É o Zapata. Duvan Zapata. Caramba, teve pouco lance de perigo, hein? Se eu não me engano, mostrou acho que só dois aí. E agora, esse do gol aí. Pouquíssimo lance. E foi uma cavadinha. Preciso de ganhar o troféu de cinco gols de cavadinha. Se eu não me engano, eu fiz dois. Eu não sei se eu fiz algum antes, numa outra época aí, no Campeonato Brasileiro da Chapecoense. Acredito que não. Que a Chapecoense, pelo amor, viu? Foi 38 jogos. Ela não fez 38 gols. Ela não fez 38 gols. Ela não fez 19 gols, né? Não fez um turno de gol. Não fez um turno de gol. Os caras chegaram uma vez, uma cabeçada nada a ver com o gol. E... Só me deu trabalho. Quando aquele... Embemba, sei lá. Aí eu ganhei cinco partidas. Agora eu já posso mudar para o nível Lenda. Mas será que eu vou mudar? Tá difícil no Estrela. Imagina no Lenda. Sei não. Não garanto nada não. Mas provavelmente não. Bom, vamos ver. Acabou a terceira rodada aqui no grupo F. O Vídeo Real ganhou do Manchester por 4x2. E Atalanta ganhou do Young Boys 1x0. Caramba. O Manchester United, o Vídeo Real ganhou. E o Cristiano Ronaldo vai picar a mula já, já. Já, já. Esse campeonato tá estranho. O campeonato tá estranho, pô. Aí, Atalanta em primeiro. Com seis pontos. Primeiro jogo ganhou de... 3x2. Ah, por aquele jogo dramático lá. E agora esse ganhou de 1x0. Por aquele jogo dramático lá no Vira Vira 1. O Vira Real fez seis gols, cara. Tô louco. Seis gols, tomou cinco. O Manchester fez seis, tomou cinco também. Conforme direto contra o Vira Real, tá perdendo, né? E o Young Boys é o saco de pancada do grupo. Próximo jogo, Sevilla e Wolfsburg. Bom, galera. Termino esse vídeo por aqui. Até a próxima. Fui. E aí